Água na boca Mas não é possível Ela mora num flat, tem carro, continua comprando Mas de onde ela tira esse dinheiro? Eu não sei, doutor Felipe Como eu já te falei, o que eu consegui apurar É que ela não recebe dinheiro de ninguém Mas como não sabe, rapaz? Como não sabe? Eu te pago pra saber Eu estou fazendo o que é possível, ela é esperta, doutor Que esperta? Olha, olha, rapaz Ela é uma perua Uma perua consumista, fútil Incapaz de uma coisa mais séria Não, não, senta aí, senta aí É como tirar doce da boca de uma criança Olha, doutor Felipe, eu vou te confessar pela décima vez Essa que o senhor está falando não é a dona Lulu que eu conheci É? Pois então, pois então você está demitido Eu mesmo vou descobrir de quem e de onde ela está tirando esse dinheiro